Música 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 É o Manilista O Lá Sociedade Que é a Aleluia É o Manilista É o Manilista O Lá Sociedade O Lá Sociedade O Lá Sociedade O Lá Sociedade É o Manilista 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 Eu gostei Estou super molado Au! Au! Muito obrigado por vir Muito obrigado por confiar em mim Este é o Filo 2017, perra É o seu, baby Estou super molado Você quer que você吧 Eu acho que não é medo É mesmo... Muito obrigado por essa suacherência Pronto em sério Desenvolvemos derechos como entender E me guardo a beijar e me escutar Quando lhe ensinam o perdão Não, 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 já não quero Eu te quero ver o que eu me guarde o mundo Paração, não, 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 não Devo, desde sempre E a tua luz de mim Não, não, não Eu me guardo sempre com o que eu sou Eu te amo, não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.